Olá meu amigo, estou aqui para te dar mais uma dica, falar sobre o poder da babosa. Ela contém mais de 17 aminoácidos. É, ela é poderosa. Você sabia que o nosso corpo só tem 20? Pois é, ela tem 17. Está vendo como ela é poderosa? Antibactericida, cicatrizante, rejuvenescedor. Esse aqui serve para queimadura, picada de insetos, frieiras, machucados, aumenta o sistema imunológico, uso oral, ótimo para gastrite, para úlcera e ótimo também para queda de cabelo e para pele. É poderosa, não é? Pois é, você deveria sempre ter um pé de babosa na sua casa. Para quem faz radioterapia, que depois assim da oitava começa a pele queimar, sentir muitas dores. Logo no começo, se você começar a passar o gel da babosa no local que você faz a radioterapia, você vai conseguir fazer uma boa e não vai ter queimadura. Isso aqui não interfere no processo do seu tratamento. Esta foi mais uma dica da TV André Rezende. Um abraço a todos, até lá!